Pronto, galera, apostas abertas. Quem vence a próxima luta? Faco, Capitão ou Bemun? Bora gastar a espadinha. Deixa eu ver se tem alguma mensagem que eu acabei não lendo. Rubis, é isso aí mesmo. O programa Léo Coffee não veio, tá? Pode avançar a luta contra ele, sim. Na hora que eu vi... Cadê? O Rafa, a hora da aposta, já agradeci. O Griffon tá achando o adversário dele. Beleza, acho que agora tá tudo certo. Tá tudo certo e nada resolvido. Não tô conseguindo falar com o Danca. Viu se ele tá lá no Discord também, ô Beto? Tem a minha. Manda um salve pra senhora cagada Rafaela. Um salve pra senhora cagada Rafaela. Ih, bora de lutinha, galera. E aí... O Rose versus o... O Blanca conhecido aí do Faco, o Capitão. Cheguei, Spack! O Mil. Chegou na hora. É, rapaz, vamo lá, seu Sparks aí por parte do Obi-Mun, ativa de Rolling Attack, é um bloco, ele faz de fato capitão, agarrou pra trás, invertendo as posições, que dá vantagem de vida ali o Obi-Mun, pegando a calma aí, Iax Backstack, interceptado pelo Iax Soul Bide, finalizada com seu Spyro, o Sparks na defesa, usa o Dislide pra conseguir knockdown, Dash, agarrou pra trás, invertendo as posições, ativa um pouco de HP, viu que é uma travadinha ali, dá emoção, acho que aproveitou, ele vem buscando pro Neutro, ativa de Mix Up, conseguiu encaixar a situação de jogo finalizada, Ali em cima do Obi-Mun, agarrou pra frente, abriu na defesa do Obi-Mun, tá na vantagem de vida já o Faco Capitão, tentativa de overhead, Kraushin, Kassel, Spyro, vai posicionando o Iax Soul Punish, tá na vantagem de vida ali o Faco Capitão, tentativa de pressão, buscou na trade o primeiro round, bem jogado ali, Faco Capitão, 1x0 nos outs, vantagem de vida ali de C-A, quase nada, ali de diferença, Dash, buscando a Let's Return, embaixo do LP, tentativa de jump, agarrou de comando de Wild Hunt, abriu na defesa do Obi-Mun, vantagem de posicionamento, vantagem de vida, vem buscando, como de dano otimizado ali, no corner, com o Iax Vestical Rogue na finalização, agarrou pra frente, situação de wake up, vai tentando pressionar no wake up do Faco Capitão, mas no lockdown, Kassel, vem posicionado, caiu no Mix Up ali no Switch Side, olha o Stan Vido aí, vem buscando o como de dano otimizado agora, tentativa de pressão ali, acabou errando, a jogada, tentativa de ExoBide, punida ali, Slide, tá na vantagem de vida, pode buscar o empate, botão colocado pra seu Sparks, bem jogado ali, B1, 1x1 nos outs, praticamente tudo igual. E vamos lá, tentativa de slide, rasteiro ali, on block, jump in, observando a Let's Trade, baixo HP de botão colocado, ExoSparks, posicionando aí seu Satellite, Kassel, Kassel, Spyro, conseguiu mais um knockdown, taca um build pro seu Satellite, situação complicada ali pro Faco Capitão, Ex Backstap Rolling, finalizado ali em slide, tentativa de ExoSpark, situação de juggle de novo finalizada, ali pro baixo do Faco Capitão, agar um pra frente, mantendo ali no quadro, agora o B1, corner pressionando pro baixo do Faco Capitão, vem pressionando, empurro neutro perigoso, acabou puxando a defesa a tempo, agarrou de comando, e o Eldrude vai finalizar, 1x0 na FT, ali pro Faco Capitão, bem jogado, cara. Caraca, tá jogando ruim, mano, que evolução, hein, Spader, caraca, mano, Faco Capitão tá jogando demais, gostei da esquina do bloco é reinha, hein, é da hora. É, cadê o, alguém mandou uma mensagem ali, falando que não tá encontrando mais seu adversário, é o, é, o GG, o GG, o GG, Rua Rick, qual é o seu adversário? Isso aí, passando pra gente aí no chat, vamo lá, seu Spyro faz consigo knockdown, bom uso de Soul Bide diante de Herobie encaixando com o baixo do B1, botão emite, vai ser interceptado, bem interceptado pelo botão colocado ali do Faco Capitão, HP ali, tentando buscar o botão colocado na defesa, e é que Soul Bide vem buscando o Soul Spyro na finalização, doroso, doroso, cliente Herobie, subiu no S-Vest, caro Roland de Wake Up, vantagem de vida, Probe Moon, bom pulo neutro, vem puxando pra mais um combo ali de Soul Spyro, doente até que bem encaixado, vantagem de vida ali, Probe 1, agarrou pra frente pra finalizar, 1x0 nos áudios ali, Probe Moon da segunda luta. Ó lá, vantagem mínima ali de Barra, Probe Moon, tem um X nas mãos, um dash in, botão colocado embaixo, ele tem pra Let Your Thunder, vai passar o mix up, botão colocado, interceptando a tentativa ali de pressão do Faco Capitão, agarrou pra trás, vai ter nas posições, V-Shift Break causando knockdown, ali no Faco Capitão, deve ter uma alagadinha, tentativa de gente erra de X ou B1, já não precisa completar, Let Your Thunder, baixo HP de gente erra bem encaixada, agarrou pra trás, vai ter nas posições, vem buscando o Crush Counter, agarrou pra trás, ali por parte do Faco Capitão, vem tentando buscar o Match Point, vai se complicando aos poucos ali, o B1, tem que tomar cuidado, e X, Rowing Attack, conseguiu buscar ali na recuperação, a Punish, com otimização além dentro de Soul Spark e X, pra Soul Spyro na finalização, agarrou pra trás, Match Point, do Faco Capitão, extremamente favorável, hein, literalmente ele quase duas barras e meia de X, quase com o SEA nas mãos, baixa HP, Let Your Thunder, tentativa de Jumping, vai passando ali a defesa no Cross-Up, tentativa de Close, e HK, Let Your Thunder, tentando insistir, foi punido ali, enquanto tava tentando fazer o Matching, vai buscando ali a rasteira, posicionando o Exo, Punish, situação de Juggle, bem finalizada ali em Soul Bind, de HP, vai ficando pressionada ali a defesa do Faco Capitão, Obimun, quer buscar um empate de 1 a 1 na FT, Boas de Soul, Spax, tá tomando cover aí com Soul Satellite, duplo, olha, um empate vindo aí, bem jogado ali, Bimun, 1 a 1 na FT, tudo igual, rapaz, caraca, deu um susto esse banque, hein, caramba, mano, pessoal tá reclamando da luta de número 21, tá, pessoal, vai ser, Flip com a iPod dessa luta aqui, beleza? A gente já combinou ali, o Clã e o Zezé realmente não teve jeito, ia ser na stream, não deu certo, É, vai ter que ser moedinha, né? É, tentaram fazer fora da live, não deu certo também, e agora vamos fazer o Faco Capitão. É, acontece. Bom, vamos lá, round 1, como é que é a logadinha básica? Ative Soul Spiral, dash, botão colocado pra Soul Spiral, pin que existe isso aí por baixo do Bimun, vai buscando ali a 3 no Rolling Tech, Backstrap Rolling, buscando a 3 de novo na tentativa de anti-aéreo, vantagem de vida ali pro Bimun, Backstrap Rolling, vem usando o Rolling Attack, não consigo buscar ali a Punish na recuperação, tentativa de pulo de uso bem encaixada, mas acabou dropando ali o combo pra Soul Spiral, acabou usando ali o errado, agarrão pra trás, inverte nas posições, tentativa de slide, vem buscando ativação de vetrilha de custom combo, vai pagar, cara, agora a pressão ali pro Faco Capitão, tem que tomar cuidado, vantagem de vida ali pro Bimun, tentativa de pulo, e X Backstrap Rolling, interceptado pelo Soul Spiral, de bom cross-up, match point pro Bimun, tá clicando aí a vida do Faco Capitão. Round 2, vantagem de barras ali, e X nas mãos do Faco Capitão de duas barras, tentativa de gachim pra buscar, o Wild Hunt acabou sendo punido, subiu no make-up de X-Vestical Rolling, tentativa de jump, baixo da pegante, era bem encaixado, vem buscando pra mais um combo de 3-0 dentro de Soul Spiral, tentativa de Soul Satellite, Bimun, Soul Sparks, vai tomando o combo no Soul Satellite, lindo autocorrect ali em Soul Bind, vai buscando mais um combo de X-Spiral, vai se complicando ali o Faco Capitão, pode ser enviado pra users, tentativa de Backstrap Rolling, vem buscando ativação de V-Trigger, vai tentando forçar o jumpinho, vem tomando o V-Ravança, um botão pra ser finalizado, o Uzi Rolling Attack finalizando ali pro follow-up de V-Trigger dentro de Vestical Rolling, como danoso, ativa de pressão de novo, agarrão de comando, Wild Hunt não desiste ali, o Faco Capitão pode buscar um empate, e X-Backstrap Rolling vem tomando ali o V-Ravança de novo, tentando respirar ali o Bimun, vai de Deus se aproximar, e full uso de X-Soul Bind, duplo match point, tudo igual. Jaca, que luta meus amigos. Entra em Bimun, hein, nível absurdo, vamos lá, duplo match point, vem tentando forçar ali os Pokes pra Rolling Attack, Rauch MK de botão colocado ali, buscando H3 na tentativa de Guard Jump, praticamente tudo igual, ele buscando ele Soul Satellite, tentativa de Slide, Rolling Attack interceptado pelo Soul Satellite ali, do Bimun, vai forçando de novo ali pro Neutro na tentativa de Rolling Attack, bem jogado ali pra baixo do Bimun, tá na vantagem de vida, duplo match point, situação de pressão pros dois jogadores, tá na vantagem de X nas mãos ali, o Faco Capitão conseguiu dribar a tentativa de X, só vai de pressão de novo na defesa, jogou essa, causando knockdown, vem buscando ativação de V-Trigger, vantagem de vida e posicionamento ali pro Faco Capitão, muita vida, a Cisa pode finalizar, bem jogado o Faco Capitão, 2x1 na FT e avança pra próxima fase. Caraca, velho. É os amigos que evolução do Faco Capitão jogou demais, cara. Os caras vão chamar o Faco de Smurf, hein, se eu não conhecer esse cara, tá jogando muito, velho. Ó o Niel aí, fala Niel, boa noite, deram um energético de sorte pro Blanken, sim, caraca, velho, tu viu? É, mano, salve, Niel, o meu setaco, velho. Caraca, bicho, tá louco. Jesus, bem jogado, cara, que evolução. Gostei. Mano, apenas 11% das apostas foram no Faco Capitão, teve gente aí ficando rica, mano. Poxa, só o Cabelinho Barça do Brasil, se vocês não param, acho que deu legal fazer dois streams, falou, tem. Acho que eu não fiz nenhum stream do Baby Brasil ainda no torneio. Olha só, já pegou o Blanken, tinha ali o Faco Capitão, hein. Faz sério. Vamos lá. Backstrap do Rolling, intercepta o Guardiã por deslocador. Jump in. O time K. Niel, HP, ali, um bloc. O time do Jimmy, que se encaixa, ali pra baixo, ele pia, o Last of Thunder, o Last of Thunder de novo, um bloc, mais um Last of Thunder, buscando mais ship damage, pressão de novo Rolling Attack. Vai sendo punida a recuperação pelo Rolling Attack, agora, do Faco Capitão. Boa reação de Guardiã, evitando ali o Wild Hunt. Vai buscando ali, atrás de que lag da emoção. Eita, mano. A pausa dramática. O time de jump, vem buscando ali o cross-up, Steiner da Cava, vem buscando o combo de jungle. Ali, em 5 hits, o time de mix-up, não é possível completar. É, rapaz, está Liz Nightcrawler. Finalizado ali em slide, Backstrap Rolling. O time de cheiro na defesa, vem buscando ativação de Betraya em HP. Vai tentando forçar, mix-up, mais uma pausa dramática. Vamos ali, um e quatro e quatro. Será que é só no spec ou não é luta também, hein? Eu espero que seja no spec. Joguentec, o time de rasteira, uso de slide ali, um bloc, tentando forçar a pressão para o eletro e Thunder na defesa. Subiu no EX, Vestical Rolling, vai buscando o possível match point, mas revida muito bem ali. O Faco, capitão, vem buscando um a zero nos outs. Olha só. Conseguiu dar uma inspirada, hein? Fala Big Mike, boa noite, salve. Opa, salve. Vamos lá, out de dois. Um a zero ali para o Faco, capitão, ativa de jump, rolling attack, de LP, bem encaixado. Ativa de pulo neutro. Colou na calma os dois jogadores, guarda de jump. Ativa de jump, HP on block. Ativa de jump, tende LP, buscando overhead, botão de comando, agarrão para trás, ali para baixo, o Faco, capitão, evitando um possível agarrão. Ativa de jump, vai forçando a defesa do Faco, capitão. Rolling attack, agarrão para trás, vem tentando buscar o empate na FP, o Faco, capitão, não desiste, tem SEA nas mãos ali, o ex-calocadora. Next step rolling. Chegando na calma. Baixa de LP, HP on block, ativa de jump, mais uma vez ali, HP bem encaixado, EX, rolling attack, sendo pedido agora, um bloco LP, o rolling attack do Faco, capitão, ativa de stand, HK, vem buscando agarrão para frente, mais uma pausa dramática, olho no olho, agarrão para frente, stand HP, ativa de dash, stand LP, ex-backstep rolling, vem para forçar ali, um block stream na defesa, boa pressão, de novo ali, electric thunder, stand no KK, rolling attack, buscando na trade, vai tentando buscar o empate, bom follow up, dentro de rolling attack, em V-trigger, 1x1 na FT, tudo igual, é, deu uma respirada igual, o Faco capitão, mostrou que ainda tem jogo, e Big Mike, salve mano, boa noite, olha só rapaz, é o poder do Blancatinho, o Ricardo Luiz Mariano, e o, Ricardo Luiz Mariano, e o pênalti, estão dando server ainda, né, obrigado Skyzito, vocês vão querer fazer flip coin, ou vocês preferem, ir tentando ainda mais um pouco, e vocês, vamos lá, de um a um, igual na FT, tentativo de slide, pulo, e o pacho, deslocador, não preciso coetar, e a punição, o punish, ali do pacho, o Faco capitão, e o rolling attack, está na vantagem de vida, mas já vim buscando ali, a vantagem no ship damage, tentativo de dash na pressão, buscando agarrão para trás, o Faco capitão, guarde o jump, tentativo de pulo neutro, jump, intercepta tudo baixo, impede anti-air, botão colocado, o rolling attack, ali do pacho, e o Faco capitão como resposta, vem buscando mais, tentativa ali, de cross up, vai forçando no mix up, agora, a defesa do Isla Locadora, estava esperando ali, impossível, verificar o rolling, de wake up, e ex back step rolling, vem buscando este de HK, vai complicando a vida, do Isla Locadora, bem jogado, o Faco capitão, match point, para o Faco capitão, o olho blanca, rapaz, match boa, é, mais uma pausa dramática, oi, rapaz, o lixo, fica de cabeça para baixo no ar, bom, match point, para o Faco capitão, round 2, tem que tomar cuidado agora, o Isla Locadora, round 2, contagem de duas, bom uso ali, de rolling attack, bem encaixado, tentativa de jump in, vem forçando a defesa, tentativa de mix up, bem encaixado, vem buscando, finalização ali, de angle, tentativa de cross up, vai forçando a defesa, baixo LP de botão colocado, intercepta, tentativa de dash in, tentativa de agarrão, bom tec, vem buscando agora, três em HP, next step rolling, deu mais uma pausa dramática, olho no olho, tentativa de jump in, tentativa de mix up, não consigo completar, rasteira bem encaixada, ali, rolling attack, vem buscando o combo, de crush counter, doloroso, tentou buscar o mix up, em reset, não completou, e X, vem ficar rolling, no wake up, diante a arrow, de pressão de novo, guard jump, tá com ventric ativo, agora ali, o Fato Capitão, tentativa de slide, electric counter, na defesa, HP um block, vem buscando, rolling attack, pode finalizar, meu Deus, droppou a jogada, tentativa de jump, finalizada ali, o Isla Locadora, pula agarrão para trás, ali do Fato Capitão, 2x1, came back, hein, caraca, e olha o nome da Usery, manda um oi amigão, boa noite, William Combat Man, você tá vendo? Então galera, fala o William, boa noite, mano, o Ricardo e o Mariano, realmente não rolou, né, só que, bora apostar, bora gastar, boas barrinhas, e vai ser, banca versus came, interessante, ah, entendi o Rick, então, ele já falou que queria fazer, flip coin, se você falar que é flip coin, também a gente faz, beleza? O legal que, foi três lutas, seguidas aí do Fato Capitão, hein, é a estrela do campeonato, rapaz, dash, alchimicá, running, combination, caindo já no mix up, vem buscando target com finalizado, spiral arrow, vem frenético já no começo do round, tá cheio de sweeping, running, combination, pressão, ali do quadro, speed, not sleep, dando a paciência, o spiral arrow pra se aproximar, vai ser do punido, bom? Oi gente, eu sou a Paula Nobre, sou streamer aqui na Twitch, tá afim de dar um up no seu setup, seja qual for o seu game, no note ou no desk, aí tem um processador pra você, então, clica aqui no vídeo, corre lá no site, e faz seu upgrade. A FURIA nasceu com vocação pra vitória, mas antes de vencer, era importante virar, como time, é claro, mas também como ideia, uma ideia que tem uma camisa que apaixona e impõe respeito, e que tem no peito um símbolo que é reconhecido por ser diversidade, e agora aguenta, estamos mais fortes do que nunca, porque onde tem FURIA, tem game, e onde tem game, tem Santa, Santander, o Santa, o novo parceiro oficial da FURIA. Você já vai saber mais sobre o filme, mas antes... Primeiro tomate, mais cinco inteligentes naturais, é mais! Agarrão pra frente, mantendo ali o corner pressure, defende as posições ali, novo Spyro Arrow, subindo, vertical rolling axe, rolling attack, o hidropático do fato capitão, tentativo de destinho, buscando agarrão pra frente ali em cima do North Slip, bom overhead, quase buscando ali o stun, backstap, roll, impressão de novo na defesa, tentativo de agarrão, bom attack trope, buscando ativação de vetrigo, e no baixo HP ali da game, o North Slip, agarrão pra trás, pra finalizar. 1 a 0 ali, os outs do fato capitão, boa quantidade ali de barra, praticamente igual ali nas barras de CA, vamos lá, round 2, tentativo de rolling attack, pra se aproximar, jump in, vem buscando, baixa de mic up, pra rolling attack em 3x ali na finalização, subiu no cannon spike, tentativo de mix up no backstap roll, vem buscando ali a 3, no cannon strike ali da game, vantagem de vida ali pro faco capitão, bom uso de slide, pressão na defesa, vai caindo na string, bom uso de wild hunt na pressão, vai se complicando ali no corner, North Slip, tentativa de vir, avança, um bom jump, e abre o placar na FT de 1 a 0 ali, faco capitão, 1 a 0. é, mano, fala aí, Davi, Davi S2 Julia, boa noite, obrigado pela presença, boa noite, caraca, o faco capitão tá na cacete boa, o campo tá forte, é, mano, caraca, tá brabo, hein, rapaz, boa noite, Davi, como é que cê tá, tirou uma telinha de wild de novo, vamos ver se vai conseguir buscar ali um empate ali, o North Slip, ou se vai ser um 2 a 0, vamos lá, round 1, o faco capitão tá com uma cacete muito boa, tá jogando muito bem, tentativa ali, Tivezka Rowling, buscando ali agarrão pra trás, vertendo as posições, dash, mais um agarrão pra trás, muito grande já em cima da cave, bols de vir, avós pra sair um pouco da pressão, mais uma vez, mais um troll, mais um troll, 4 agarrões seguidos, tentativa de um, quinto ali, não consigo completar, traz MP, subiu no X, Vezka Rowling, finalizada ali, a punição em spiral de HK, tentativa de mix up, e vai sendo forçada ali, a defesa do faco capitão, alagadinha da emoção, bom peck ali, por baixo do North Slip, evitando mais um agarrão, pegando a paciência, se estudando, guardi-jump, tentativa de pressão de novo, o running caminete, interceptado o guardi-jump ali, do faco capitão, pegando a calma, subiu no X, Vezka Rowling, vai sendo punido ali, pela cave do North Slip, tem vetriga nas mãos, pode buscar pressão agora, de mix up, em cima ali, da defesa, running caminete, que não acaba mais, ativa de jump, quantidade de vida, praticamente igual, mas está na vantagem de CA, nas mãos ali, o North Slip, conseguiu, buscar o primeiro round, da segunda luta, bem jogado no North Slip, 1x0 nos outs, com CA nas mãos, pode buscar um empate na FT, vamos lá, 1x0 na FT, para o faco capitão, 1x0 nos outs, para o North Slip, com CA nas mãos, ativa de pôr, o running attack de LP, vai sendo punido na recuperação, para a Spiral Arrow, ativa de agarrão, acabou o ifando, não, buscou ali a Punish, o North Slip, agarrão para trás, nas posições, botão colocado, tentativa de pressão, de novo, a defesa, guarda de jump, por parte do North Slip, tentativa de jump in, vem buscando ali, atrás de na tentativa de jump, do faca capitão, bom combo ali, no Spiral Arrow, na finalização, na versão de HK, tentativa de mix up, de novo, vai forçando a defesa, do faca o capitão, não desiste, quer buscar ali, o match point ainda, tem CA nas mãos, bom botão colocado, stand HP, tentativa de dash, agarrão para trás, para o faca o faca capitão, vai buscando, botão colocado, situação de jungle, olha o dano, vem buscando, follow up de vetrilha, subiu, no que, no spike de vetrilha, ativa ali o North Slip, tentativa de backstack rolling, deu a calaradinha da emoção, tentando reagir, acabou perdendo agora, o segundo round, agora match point, para o faca capitão, perigoso ali, para o North Slip, apesar de estar na desvantagem, ali de base de CA, é um perigo ainda, porque é match point, backdash, subiu muito bem ali, no que, no spike de anti-aéreo, não é tech, guard jump, está com o Ceara, as mãos ali o North Slip, tentativa de jump, Josh MK, Hugga, combination, vai ganhando, o echo jump de MK, vem buscando o combo de juggle, ali em cima, do North Slip, botão colocado, em HP, boa pressão, de electric, tanto interceptado, agora o jump, em pelo que, no spike, tentativa de fork, Spiral Arrow na defesa, é punível, não conseguiu buscar, e o follow up, bom uso de X, backstack, vai se complicando, o South Slip, pode ser enviado, para loses, bem jogado, faco capitão, 2 a 0 na FT, caraca, e está muito bom, cara, jogando bem demais, o faco capitão, Jesus, vamos lá, vamos para a próxima fase, andou tendo um treinamento, nas montanhas lá, caraca, sim, vai brincando, ah, o Ricardo falou também,